Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, meu nome é Angela Ruiz e você está conectado comigo no Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. No campo está todo mundo de olho no céu esperando o retorno das chuvas para iniciar o plantio. Mesmo com a produtividade em alta no campo nas últimas safras e a perspectiva de uma boa safra 2020-2021, o endividamento rural é assunto que deixa o produtor de cabelo em pé. Para entender um pouco sobre este tema, a minha convidada de hoje é a especialista em planejamento de gestão de fazendas, Yara Correia. Yara, seja bem-vinda aqui no Agrotalk. Olá querida Angela, olá Climatempo, é uma satisfação enorme estar aqui transmitindo um recado para vocês. Muito obrigada pelo convite. Yara, antes da gente entrar nesse tema central do podcast, que é o endividamento rural, eu vou pedir para você contar para mim, para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo, como que o agro entrou na sua vida, como que você foi parar na gestão de fazendas? Primeiramente eu quero agradecer ao produtor e a produtora que está me escutando neste momento, né, e aos profissionais do campo, aos profissionais do setor do agronegócio, perdão, é uma satisfação enorme estar aqui para falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento para vocês e eu posso afirmar para você que o agro não entrou na minha vida, eu faço parte do agro desde que eu entendo por gente. Então, eu nasci e fui criada, né, em um vilarejo, fui criada na fazenda com os meus avós e todo esse conhecimento, ele vem de berço, aprendi a trabalhar na fazenda, de maneira simples, mas foi os princípios educacionais que compôs a minha escolha como mulher no setor há quase 33 anos. Então, eu nasci, vivo o agro e atuo no agro como parte do meu complemento de vida. Então, hoje poder dividir vivência e experiência faz parte da minha essência. Então, muito obrigado por estar me dando essa oportunidade, Ângela. Yara, que bacana, né? Todo mundo que a gente traz aqui no Agrotalk, todo mundo tem um pouquinho, assim, de uma raiz dentro do agro, seja quando a família iniciou, né, uma produção, uma atividade agrícola, ou seja porque essa pessoa se interessou pelo agro, foi estudar agronomia, ou administração, ou gestão de negócios para o agro. Então, a gente também observa que você também tem, você traz no seu DNA essa história de vida com o agro e isso é muito bacana. E eu queria, Yara, que você contasse um pouco para a gente, quando você entrou para trabalhar no agro, né, aonde você está, na sua cidade, quais foram, assim, os caminhos que você percorreu? Perfeito, Ângela. É uma pergunta essencial da minha vida. Eu nasci num berço de mulheres, às vezes, desacreditadas, né? O setor do agronegócio, ele veio dando oportunidade para a mulher em tempos atuais, porque nós estamos lutando por isso, lutando por esse espaço há muitos anos. E eu venho de família de pecuaristas, aonde nós, sucessoras, mulheres, não tivemos o nosso reconhecimento. E eu tive uma infância, tanto que uma adolescência, meio que desacreditada. Sem muita condição financeira, eu saí de casa muito cedo. Eu não tive oportunidade, assim, de atuar necessariamente com a minha família em primeira situação. E eu sempre fui uma mulher movida a sonhos. Eu não tinha muita condição financeira, então eu acreditava em mim desde criança. Eu não tive uma criação de um pai. A minha mãe sempre trabalhou duro para colocar as responsabilidades. E parte disso eu fiquei muito na fazenda com a minha tia e minha avó. E foi aí que eu aprendi a base, né? Então, eu não tive muita condição financeira, não, Angela. Eu sou aquela mulher que cresci por os meus sonhos mesmo, pelas minhas escolhas. E a primeira pessoa que me deu oportunidade no trabalho foi um grande mestre, que eu chamo ele de mestre, é um pai que eu não tive, que ele era um consultor agropecuário. Ele não é engenheiro agrônomo, ele se formou na Universidade Federal de Viçosa. Quando eu fui atuar com ele, eu já tinha mais de 30 anos de experiência na agropecuária. Desde assistência técnica de pequenos produtores rurais, a médios, a grandes empresas agropecuárias. E esse cara foi o primeiro homem que olhou para mim, me dando oportunidade. Então, ele sabia que eu era do agro, ele sabia que eu era da fazenda, que eu queria uma oportunidade de crescer, já que eu era a única responsável por mim, por minhas escolhas, e ele me ensinou todo o conhecimento dos mais de 30 anos dele, com mais de 150 clientes, entre pecuaristas, agricultores, familiares e grandes produtores. Porque o Zé Mauro, assim como eu posso dizer, ele foi uma referência e é. Então, para mim, foi muito importante trabalhar com ele nos primeiros sete anos, onde eu aprendi a estruturar uma fazenda no papel. Ele me deu todos os caminhos para estruturar uma fazenda no papel. Então, minha primeira atividade como profissional foi por sete anos, captando recursos, instituições financeiras, em especial ao Banco do Brasil, na primeira situação, né? O crédito do agronegócio ainda era voltado muito para a instituição do governo, então a gente tinha essa captação direta. O Zé Mauro era terceirizado, prestava serviço para o Banco do Brasil, e nós colocávamos fazendas em papel para financiar grandes culturas, desde o pequeno produtor ao grande produtor. E por lá eu fiquei sete anos, e a partir daí eu comecei a ser chefe de fazenda, levei todo esse conhecimento que ele me ensinou, eu agradeci muito, de lá eu despedi dele, e nesses últimos seis anos eu atuei como chefe de fazenda, entre coordenadora de plantio e colheita, gestora financeira das propriedades, de recursos de captação, perdão, captação de recursos financeiros, desde o planejamento ao operacional e a distribuição dessas commodities. Eu trabalhei por esses seis anos em toda a área da propriedade, graças a Deus, com muito sacrifício, eu atuei como mulher chefe de fazenda. Eu tenho muito orgulho de falar isso, Angela, porque para falar isso hoje para você, eu venci muitos desafios, os mentais, os psicológicos, a questão de gênero, o assédio moral, eu sempre assumi questões de família, sempre assumi empresas de família, e a minha maior, a minha maior, que eu posso te dizer, meu maior desafio foi obter respeito na sociedade, embora eu não tivesse muita condição financeira, financeira e apenas a vontade de crescer no meu setor, naquilo que eu nasci, naquilo que eu fui criada. E foram homens que me deram oportunidade para atuar no agronegócio, mas a questão da remuneração ainda feminina é algo a ser trabalhado. A questão financeira ainda da mulher é algo a ser trabalhado. A exerção feminina é algo a ser trabalhado. E como a gente lutou muito para ter esse espaço aí, mulheres que estão tendo essa oportunidade, não vai passar pelo que nós passamos 10, 13 anos atrás, porque eu atuo quase 13 anos aí nessa atividade. Eu espero em Deus que elas não vão passar absolutamente nada do que nós passamos, até porque hoje tem inovação, tem tecnologia, tem reconhecimento, é algo que nós lutamos muito para ter no nosso espaço. Mas isso não é só uma Iara, são várias mulheres que passaram pelo que eu passei, transtornos psicológicos, desgastes emocionais, por autoconcentração de trabalho para afirmar no agronegócio. Então, hoje nós somos vencedoras, sim, temos a nossa oportunidade de representar e abrir a porteira para muitas mulheres que não vai passar o que nós passamos. Com certeza não. Então, para mim é uma honra, sempre que eu falo do meu passado, é uma regressão terapêutica, porque investe muito em minhas feridas, por vários tipos de situações eu já passei, com colaboradores, profissionais, colegas de trabalho, do campo, muitos transtornos que eu superei sozinha e consegui o respeito até o ponto de hoje estar atuando no agronegócio como mentora. Eu encerrei minha carreira de chefe de fazenda este ano, porque eu acho que a bagagem que eu precisava até aqui, claro que a gente aprende a todo momento, a bagagem que eu precisava até aqui, eu colhi com a ajuda de Deus e da minha força de vontade de não desistir, Angela, que é algo muito importante. E essa é a minha história. Hoje também eu atuo no setor de mentoria, na consultoria do agronegócio, eu sou especialista em planejamento, eu gosto de buscar inovações, de buscar o conhecimento e de partilhar isso para as famílias. Que legal, Yara. salve o Zé Mauro, porque o Zé Mauro, então, foi, olha, aquele cara que deu o start ali no início para ajudar você, porque você já passou para a gente que você é uma pessoa de muita força, né? para chegar onde você chegou. E essa sua história é tão importante, porque, veja bem, tem muitas mulheres nos ouvindo agora nesse momento e que participam do congresso e esperam por uma inspiração para poder desabrochar, né? E essa sua história pontua muito bem isso. E eu sei que ano passado, no Congresso das Mulheres do Agronegócio, você esteve aqui em São Paulo nesse congresso. Como que foi para você chegar num ambiente desse de mulheres e de muitas empresas onde a troca de conhecimento de ideias é muito grande? O que foi esse impacto para você? Como que foi essa experiência para a sua vida? Então, Angela, o congresso, você falou uma coisa muito importante, eu sou uma mulher movida a Deus, tá? A gente conhece Deus nas maiores dificuldades para ter certeza que é possível vencer. O congresso, ele é um resultado na minha vida em especial, não sei, na vida de todas, mas na minha vida foi um grito que eu dei para Deus de cansaço, porque parte da minha vida profissional, eu sofri muito assédio por mulheres, assédio moral de perder meu emprego, de ficar desempregada, de ter o meu aluguel para pagar, meus custos, o meu fundo fixo, e depender do trabalho e não poder trabalhar por impotência, por ciúmes, a gente exercer na profissão, na porteira para dentro é muito complicado, e eu não entendi o porquê que eu passava muito isso. parte do meu início de profissão eu sofri com essa questão, esse tipo de assédio moral, profissional, e também de colaboradores. Já sofri perseguições, eu venci muitos traumas, Angela, psicológicos, um deles foi uma perseguição há quatro anos atrás, acabava de colher a minha safrinha na fazenda que eu trabalhava, e sofri uma perseguição de, o qual eu fiquei comprometida há quase dois anos, eu não conseguia ir mais a campo, eu não conseguia mais manusear o meu trabalho, foi aí que eu conheci a agricultura digital, comecei a tocar a fazenda pelo meu quarto. Esse foi um dos traumas que eu passei, e os demais mas foi a normalidade para mim, saber que eu tinha que atuar, que tinha possíveis colaboradores, que é a cultura, tá, Angela? Não é que eles às vezes querem isso, é uma cultura, né? Se é que você me entende, então, é muito difícil, tá? É muito complicado, mas uma vez que a gente enfrenta essas adversidades, não desiste de si, dos seus sonhos, é possível que a gente tenha respeito, mas essa é a verdadeira realidade, que a gente não pode fechar os olhos para que todas se unam e se fortaleçam. Às vezes, é tão importante quando a gente cresce junto e divide conhecimento para todo mundo, é muito importante a exerção feminina junto com o marido, com a família. A esposa é muito importante no setor. A partir do momento que a gente passa a se unir e busca essas mulheres para que elas possam ser empreendedoras junto com os esposos e a estrutura familiar passa a ser unificada na propriedade rural, então, não tem mais porquê todo mundo consegue compreender todo mundo. Então, são duas realidades que eu dividi com você e que fez com que eu buscasse o Congresso, mas o Congresso foi um presente do meu último chefe. Eu estava muito cansada, eu já estava na minha fase de querer realmente me aposentar dessa atividade porque as mulheres hoje que querem ser gestoras de propriedades, elas têm que ter vivência. Claro que elas não vão passar por isso que nós passamos há 10, 13 anos atrás, é diferente. Tem inovação, tem força feminina no setor. Então, eu já venho cansada desses traumas e eu tenho o direito de poder encerrar e agradecer a Deus pela minha bagagem, do meu conhecimento porque até então para chegar aqui foi só lutas. Até o momento que eu decidi falar, não, está na hora de eu dividir tudo isso e parar de lutar. E num determinado momento eu estava de olho fechado, terminando a minha colheita de safrinha lá da fazenda, por Deus, eu orei a Deus e vi o Congresso passando no computador. Eu achei muito, muito extraordinário mulheres conversando me resolvendo sobre fazendas. Eu achei que aquilo não era o que eu estava vendo. Eu falei, meu Deus, eu não posso acreditar que existe isso fora daqui, de cristalina, onde é que é isso? Mulheres, mulheres falando de fazenda. É lá que é meu lugar. Mas, Deus, ele é tão incrível na minha vida que eu já fui tendo visões do Congresso há muito tempo porque eu comecei a ver durante 2019 coisas que eu nunca vi, por exemplo, mulheres em capa de revista representando o agro. A feira tradicional aqui da nossa região, Agro Brasília, mulher representando a feira e eu fui buscando isso daí. E eu fui vendo as mulheres que eu conheci no Congresso, eram capas das revistas do agro. Eu falei, e que se tornaram minhas amigas. Eu falei, então era para me estar aqui mesmo. E o meu último chefe, que era o dono da fazenda em que eu... Eu... Trabalhava? Exato. Em que eu fui gestora, eu tinha chegado nele e falei que eu estava muito cansada, que já tinha quase... Já tinha 12 anos que eu estava lutando e tinha que ter sentido, porque eu não... Era sempre a mesma coisa. Plantio, colheita, plantio, colheita, desafio, plantio, colheita, desafio, plantio, colheita, desafio. Eu já estava cansada disso mesmo, assim, de ser sempre... Tinha que mudar. Eu já tinha conhecimento diferente, já tinha um conhecimento que eu poderia dividir. Eu falei, tem que mudar, tem que fechar esse ciclo e usar isso para alguma forma. E o Fagner, ele foi um outro homem que me deu muita oportunidade também de eu administrar essa última fazenda e que me trouxe a oportunidade de ir ao Congresso e falou, vai. Eu falei assim, Fagner, se eu voltar, eu não volto mais. Se eu voltar, se eu for para esse Congresso, eu não volto nunca mais, porque é lá que é meu lugar. Eu nunca tive oportunidade. Vai ser ali. Eu só precisava disso. Aí ele pegou e falou assim, então vai. Ele já sabia que eu não ia voltar. Eu fui. Eu vivi os dois dias mais incríveis da minha vida. E se outubro de 2019 até hoje, os meus dias não foram mais os mesmos. Porque eu aproveitei cada milímetro, milésimo de segundos ali e tive a oportunidade incrível de ser reconhecida e não mais lutar para ser reconhecida. Ali eu fui reconhecida e valorizada por mulheres e não mais lutar por isso. Eu não acreditei que eu estava passando por tudo isso e eu voltei maluca para a Cristalina, pedi demissão, claro, automaticamente. Primeira coisa que eu fiz é pedi demissão, agradecer a Deus pela oportunidade. Falei, mas agora eu vou cuidar da minha vida porque eu precisava era disso. E não somente isso. Eu falei, da mesma forma que eu vou crescer daqui para frente, eu quero levar outros comigo. eu fiquei tão maluca pelo congresso que eu trouxe praticamente o congresso para a Cristalina em menos de 40 dias. Lançamento do livro, a embaixadora do congresso que é a Sônia Bonato como caso de sucesso, a Alessandra De Cicina, a Marielle Biff, que é uma das coautoras do livro mais vendido do agro brasileiro dos últimos tempos. Você transportou um mini congresso para a Cristalina, né? Para que elas pudessem conhecer o mundo que eu conheci, que elas pudessem ter oportunidade de empreender no agronegócio. O agronegócio ele é um universo, tá? Um universo de infinitas possibilidades para você ser empreendedora, entendeu? E eu precisava daquilo. E eu, mulher, você não me pergunta como, mas eu com essa mão aqui, da mesma forma que eu lutei a vida inteira, em 30 dias, é inacreditável de contar isso, mas em 30 dias eu fiz 55 mil reais no final de ano aonde todo mundo está fazendo confraternização, empresas não estariam preparadas para me ajudar naquele momento, mas Deus me proporcionou oportunidade de trazer o primeiro encontro das Mulheres do Agro de Cristalina, e aí eu trouxe o meu movimento feminino com as minhas melhores amigas como frente, todas profissionais que eu conheci no meu tempo de carreira, todas. Frente a isso, eu lancei o primeiro encontro das Mulheres do Agro, que teve mais de 100 mulheres de imediato, numa época de final de ano, e aí a minha vida não parou mais. Do congresso, eu fiquei tão fissurada por tentar ajudar outras mulheres, porque eu quis ser ajudada por elas, e talvez elas precisassem de mim e eu precisava delas. E tem mais novidades aí desse movimento, que eu espero estar contando em primeira mão, mas, a princípio, o meu movimento é, o objetivo dele é tudo isso, é mão na massa, aprender a chefiar uma fazenda, aprender a buscar inovação e tecnologia desde o planejamento, desde o operacional e desde a distribuição dessa propriedade. Então, eu nunca mais parei, Angela. Que bacana, Yara, fico muito feliz que o congresso das mulheres aqui do agronegócio em São Paulo foi, assim, também uma virada de página para você, foi uma quebra de paradigma, porque fez você também, com toda a força que você já tem, que a gente já viu que você tem, fez você desenhar uma nova história, um novo caminho, né? Então, Angela, muitos projetos estavam prontos, operacionais para o nosso movimento, tá? Que é igual eu te falei, cada grupo no Brasil do agronegócio tem fortalecido muito, grupos femininos, movimentos agrofemininos, mas cada um tem o seu diferencial, tá? E é muito lindo cada uma com a sua essência trabalhar da sua forma. E o meu diferencial aqui é a gente buscar o empreendedorismo com a mão na massa mesmo. E os projetos que nós íamos da partida este ano, que ainda aconteceu depois do primeiro encontro, aconteceu o segundo evento, já nessa estrutura de trabalhar o empreendedorismo feminino, a pandemia travou os nossos projetos, que vai dar continuidade, sim, e o segundo encontro das mulheres do agro, a partir do momento que existia vacina aí da pandemia, ele vai acontecer com uma super novidade que vai ser contada lá. E tem muita coisa para fazer, tem muita coisa, tem muito projeto aí que está pausado, mas muita coisa vai acontecer. sim. Sim, a gente espera que essa pandemia acabe logo para a gente voltar a encontrar as pessoas pessoalmente, Iara, e trocar não só ideias, mas também a gente ter esse contato, porque o brasileiro, ele gosta, né, desse contato físico, de estar perto das pessoas e trocar essa energia. Mas, Iara, agora vamos falar um pouco, então, sobre o tema central desse podcast, que é o endividamento rural e eu sei que você é especialista nisso. A dívida do pequeno e médio produtor rural não é de hoje, a gente sabe que vem de muitos anos essa dívida aí do produtor rural. De acordo com dados do Bacen, no mês de março de 2020, a dívida do setor do agronegócio consolidada junto aos bancos era de 321 bilhões de reais. Já o levantamento realizado junto às 60 maiores tradings, o endividamento passa de 173 bilhões de reais. Mas, se a gente somar esses números e ainda colocar outras dívidas geradas pelas cooperativas e outros empréstimos, o montante pode chegar a 700 bilhões de reais. Eu queria, Iara, que você explicasse um pouco para a gente dentro do seu entendimento e dentro da sua experiência nessa chefia de fazendas, o que que faz o produtor rural, Iara, cair nessas dívidas? Ok, Ângela, vamos começar aqui a levar isso para o ouvinte, produtor e produtora. É muito importante a gente falar desse assunto, é um dos assuntos mais relevantes mais importantes do agronegócio, tá? Que é a estrutura de base de uma propriedade rural, seja ela pequena empresa, média empresa, agricultura empresarial. Isso é a base. O que é a base de uma propriedade rural? A gestão. Quando eu falo de gestão, eu falo de recursos, eu falo de equipe técnica, eu falo de colaboradores do operacional e eu falo de distribuição. Quando a gente vai estruturar uma propriedade rural, então aqui eu já vou começar a dividir isso com vocês, as primeiras coisas que a gente tem que se preocupar é com a estrutura da propriedade rural, seja ela arrendada ou seja ela de própria, própria dita onde o produtor é dono da propriedade. Existe um número muito grande principalmente aqui na minha região de arrendatários, é uma atividade, o cara passa, o produtor passa a ser proprietário da área por devidos anos, ele faz o objeto de instrumento daquela área ali, a sua atividade. Isso é muito importante, a realidade do endividamento é no ato de assumir uma fazenda. Quando você assume uma fazenda, automaticamente você assume o risco do endividamento. Então, é muito importante o planejamento de se começar uma propriedade rural. Oi, só uma dúvida aqui minha, tá? Pode falar. Quando a gente arrenda uma fazenda, eu estou arrendando aquela fazenda, aquele negócio, mas a terra continua sendo do proprietário daquela terra, certo? Perfeitamente. O proprietário da terra é o arrendante, o arrendatário passa a fazer suas atividades agricultáveis ou atividade de pecuária ou de integração por determinados anos, conforme o instrumento datado no contrato. Tá. Então, ou seja... E quando... E outra dúvida minha, por exemplo, vamos supor que eu vou arrendar uma fazenda. quando eu faço esse arrendamento, quando eu vou lá fechar o contrato tudo, eu também herdo dívidas desse proprietário ou não? Eu começo do zero, é passado pra mim zerado. Não, não. Nós não estamos trabalhando com a margem de garantia do proprietário. Tá. O instrumento de trabalho do arrendatário é dele mesmo. Se ele vai ter um aval como parceiro de garantia ou se ele tem uma outra propriedade pra margem de garantia, a garantia real da propriedade, ou seja, evaluada, a fazenda em si, é do arrendante. O arrendatário ele só arrenda a área pra realizar atividades agricultáveis ou de integração de produção de gado, enfim, toda atividade agropecuária, mas ele não vai herdar a dívida do proprietário, porque a terra é do proprietário. Ele só vai arrendar a área. A matrícula onde se herda a dívida é do dono da fazenda. Entendi. Então, o que que acontece? Mas isso aí, por que que eu cheguei nesse assunto? Porque o fator de maior risco de endividamento também tem várias situações de endividamento, tá, o Angel? Mas a primeira delas é um risco assim que eu quero trabalhar muito aqui aproveitando o podcast, é o planejamento deste arrendamento. As maiores áreas hoje são sim arrendadas. Pelo menos na minha região tem mais arrendamento do que terra própria. Mesmo que se fosse, precisa ter planejamento. Uma vez que eu arrendo uma atividade, eu tenho que fazer um planejamento financeiro de acordo com os anos daquela propriedade que eu arrendei. Quando eu não honro com isso e o contrato por exemplo vence, eu fico com o endividamento. Quando eu assumo atividade na agricultura ou na agropecuária, eu estou assumindo o endividamento automaticamente, é um risco que eu vou ter. Então, o produtor ele tem que ter autoconfiança nesse sentido, porque ele está assumindo o endividamento de cara. Então, é um empreendimento. O que que acontece? Há muitos anos atrás, vamos pegar ali por base de 20 anos atrás, não tinha essa inovação, essa tecnologia. O avanço da doença tomou conta nos meados ali, por exemplo, de 2001, onde veio a ferrugem, atividade leiteira, pouca renda, então fez com que os produtores tivessem muita frustração na atividade. Então, era reconsiderável contra a vontade alheia dele, a vontade alheia dele, renegociar. Entenda, instituição financeira não é banco de empréstimo de dinheiro. Instituição financeira tem que ser o parceiro apoiador do empreendimento junto ao produtor. Uma vez que o produtor passa a contratar uma instituição financeira, a instituição é parceira, ela não está emprestando dinheiro, ela tem que estar apoiando o empreendimento em todo. E uma vez que o produtor que precisa dessa parceria, quando ele não tem o recurso, obviamente, mesmo que ele tivesse, nós estamos trabalhando com a ação de risco, que é a cultura, que é a atividade que depende muito da ação da natureza, dos efeitos da climatologia, dos efeitos da comercialização, ele precisa, sim, de um parceiro para auxiliar naquele empreendimento. Então, renegociar uma instituição financeira que apoiou o seu negócio é correr o risco de não ser um empreendedor e correr o risco, talvez, de estar não como um produtor compromissado conforme você assumiu a ser produtor, e sim, um produtor endividado. Então, quando a gente fala de endividamento, qual é a maior como não cair é fazer o planejamento. Eu costumo observar no meu trabalho, no meu conhecimento, um arrendante não pode arrendar uma área em menos de oito anos, por exemplo. Três anos para ele ter uma avaliação, um conhecimento da área, onde ele vai ter lucro, onde ele vai ter uma maior produção, ele, com certeza, vai querer investir na área, então ele tem que ter prazo para pagar esse investimento para que se ocorrer o término desse contrato, ele não fica prejudicado com a instituição financeira. Então, uma vez que o contrato termina antes do prazo que ele estipulou do planejamento financeiro dele, também é um risco de endividamento. Então, isso que eu falei para você é um ponto a ser trabalhado, planejamento de arrendamento. Eu coloco os meus cursos de acordo com os anos que eu tenho de contrato. Isso é uma realidade ainda que não se faz ou faz pouco. às vezes eu tenho, eu faço um arrendamento de dois, três anos e ocorre uma frustração de safra nos primeiros dois e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou renegociar o valor e aonde que está a atividade para me pagar aquele valor? Acontece. São infinitas situações, mas o caso que me chama a atenção e eu vou dividir para você, existem três situações relevantes que podem justificar a renegociação do valor, porque ainda se ele puder prorrogar, mas renegociar uma instituição financeira, que é a frustração climatológica, onde o produtor sofre com a sua frustração devido à ação do tempo, a comercialização e uma outra realidade que ainda tem na atividade da agropecuária, que é o desvio de recurso. uma vez que o produtor ele trabalha na atividade e às vezes ele retira aquela determinada quantia e coloca em fins que não é para a atividade da agropecuária, não é para a atividade dentro do empreendimento rural, isso se chama desvio de recurso e ele não vai ter como honrar porque ele não colocou na propriedade. então são três situações que é relevante, é um fator alheio à vontade do produtor de renegociar porque o certo o Ângela o produtor jamais pode renegociar uma instituição financeira. Ele tem que fazer de todas as formas porque ali impactua muito a margem de garantia dele, a margem de crédito, nós trabalhamos com imprevisibilidade, então por mais que a gente tenha um planejamento, nós dependemos muito da ação da natureza, dos fatores climatológicos, da comercialização futura, a gente está vendo aí o pessoal travando o safra para 2022, mas porque é tudo muito imprevisível, então a instituição financeira é parceira do produtor, para ele ser um empreendedor e não ser um produtor, mas que ele tenha prosperidade nessa atividade e não só frustração emocional, que é também uma realidade da vida do campo, as pessoas veem que o agro está disparado, sacas, gado, arroba, está lá em cima, mas não sabem o que o produtor rural passa dentro da porteira para pôr essa atividade para funcionar e muito delas vem do passado, vem da securitização, uma questão de ferrugem, do leite de 2000, 2021, vem carregando isso nas costas, mas é algo que não se pode fazer nunca, é renegociar, a não ser por esses três fatores que eu te passei. Sim. Pode falar. Yara, você tinha comentado desse desvio de recurso, né? Por que que é tão importante separar o custo da família e o custo do negócio da empresa? Perfeito. A propriedade também tem um fundo fixo, tá? Além do produtor também ter o seu fundo fixo que é pago pela propriedade rural. Para ter esse custo dimensionado, organizado no anual das safras, da atividade da fazenda, seja ela na pecuária, seja ela na agricultura, é importantíssimo que separe as contas pessoais, para ver onde que está o aumento do custo, aonde que está o aumento da produção, por que que está saindo muito caro. Tudo tem que ter planejamento, Ângela. Uma vez que não se tem planejamento e organização, começa um amaranhado de finanças fora do controle e isso também ocasiona o endividamento. Uma vez que eu tenho um planejamento de quanto eu vou gastar na propriedade, de quanto eu vou pagar de produção, de quanto eu vou gastar no operacional com os colaboradores, gastar não, eu vou investir, porque isso não é gasto, é um investimento. Colaborador, operacional, culturas, atividade para a propriedade não é gasto, é investimento. Gasto é quando você desvia, gasto é quando, desvia que eu falo, desvia o recurso para não ser para dentro da propriedade, o produtor ele tem direito de ter o seu recurso, o seu fundo fixo sim da propriedade, mas uma vez que não zela dessa propriedade, eu vou falar um termo assim, meio rústico com você, viu, Anjo? Fazenda não leva desaforo. Uma vez que se não tem planejamento na propriedade, uma vez que vê dinheiro na propriedade, entenda, atividade rural é uma reciprocidade, o produtor sustenta a nação e o universo devolve para ele mais áreas, mais máquinas, mais patrimônio, mais dinheiro não, porque a gente não trabalha com dinheiro, tá? O produtor trabalha com commodity, seja ela de soja, seja gado, então, a gente, para converter em dinheiro também é algo que assim eu costumo dizer, é algo que precisa de cuidado, porque a gente trabalha com commodity, a gente não trabalha com dinheiro, então, isso aí eu já te falo já o início da nossa conversa, né, a gente não trabalha com dinheiro, uma vez que você contrata uma instituição para pegar a espécie financeira, ela tem que ser investida na propriedade, porque ela tem que retornar o grão para você converter isso em espécie, você entende a cadeia? Então, isso tem que estar muito bem organizado e é extremamente importante, até para a questão tributária e fiscal da propriedade rural, você precisa saber separar, sim, as contas do fundo fixo pessoal e as contas do fundo fixo da propriedade. O que é as contas do fundo fixo da propriedade? Seguros dos maquinários, contas dos pivôs, as manutenções mensais, pagamentos dos colaboradores, né, férias, décimo terceiro, esse é o fundo fixo da propriedade. Fundo fixo pessoal, colégio das crianças, né, a escola, o aluguel da casa, do prédio, do apartamento, né, só vira lucro quando está lucrando dentro da propriedade. Então, pode-se crescer, pode-se comprar a casa quando está tendo lucro. Enquanto está tendo investimento, um aumento de investimento na propriedade, a gente precisa aprender a aceitar um padrão de realidade até que se tenha lucrabilidade na propriedade. Então, uma vez que não se separa, isso também causa endividamento. Entendo uma coisa, Angela, existem duas funções do produtor e da produtora. O produtor que assume o risco de endividamento quando ele passa a ser produtor rural, ele já assume automaticamente esse risco, mas existe duas situações para você viver com paz de espírito, assim eu posso dizer. Com compromisso, existe o produtor compromissado com as instituições parceiras, com as trades, com as cooperativas, com as revendas. E existe o produtor endividado. Infelizmente, existem essas duas classes, perdão, que é algo ainda muito de ser trabalhado. Você acabou de falar aí, quantos bilhões de endividamento, quantos bilhões de faturamento nós tivemos esse ano, quase 700 bilhões de faturamento e ainda tem essa sombra e esse endividamento grande que eu estou te explicando mais ou menos o que pode ser. Mas existe o risco também, é um fator alheio à vontade do produtor também, que é o climatológico. Quando a gente pega ali, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que vem a inconsequência das estiagens na questão aí do Covid, que acabou causando aí o crédito emergencial, que por vezes não deu para suprir todo mundo. Então, existe uma realidade, mas existe uma realidade que eu te expliquei também, né? Então, atenção importante. Oi, Ara, como você disse, refinanciar uma dívida não é o ideal, né? Mas, em determinado momento, o produtor, quando ele não tem outra alternativa para esse sufoco, qual que seria uma dica, assim, para ele que o que pode e o que deve e o que não deve ser feito? Eu li a respeito de associação familiar. Você já ouviu falar sobre isso? Você pode contar para a gente o que é? Então, Ângela, a associação familiar, ela existe também no grupo agropecuário, perdão, das agropecuárias empresariais, né? E o grupo familiar. A associação familiar, ela é importante, é o fator de base, importante do comando da propriedade rural, tá? Eu contei a minha história aí para você, a inserção da família é muito importante, da esposa, dos filhos, é o comprometimento da propriedade, o engajamento, né? Das famílias nas tomadas de decisões da propriedade. Então, é como se ambos tivessem uma autoconfiança para tomadas de decisões mais seguras e mais assertivas. Então, é importante, é o fator mais importante do agronegócio é a sociedade. Uma vez que eu não tenho uma sociedade familiar, eu tenho que ter uma sociedade técnica. É ressaltando que tem que ter sociedade técnica mesmo com ou sem família, tá? É primordial a falta de capacitação técnica. Muitas vezes, a tomada de decisão do agricultor, da agricultora sem a capacitação técnica dentro da propriedade também causa o risco de endividamento. Uma vez que eu estou falando algo aqui para você, eu não ressaltei algo muito importante, que quando a gente se trabalha com atividade de agricultura, a gente tem o mitigador de risco de crédito, que é o seguro agrícola. Então, é uma realidade também que precisa ser trabalhada, o produtor precisa adentrar, dar mais importância para o seguro agrícola. Muitas pessoas fazem isso, mas ainda é uma realidade não se contratar. E uma vez que não tem esse mitigador de risco de crédito, que é o seguro, há o risco de endividamento também. Então, a sociedade familiar, Angela, ela é importante para o todo, ela é importante para as tomadas de decisões, a participação da família melhora o comprometimento nos negócios, os filhos poder ver que os pais estão sendo mais esclarecidos, uma vez que falta esclarecimento na propriedade, os filhos passam a deixar de ser sucessoros, porque ele vê tanta frustração dentro da base da propriedade, que é a casa da família, que ele vai buscar outra função, outra profissão, porque ele não está tendo, vendo o esclarecimento dos pais nos negócios. Então, a sociedade familiar ela é a base para o todo, viu, Angela? Então, é importante sim, claro que aí vai ter os limites individuais, quando você trabalha na propriedade juntos, os limites podem sim nas tomadas de decisões dar aquele equilíbrio financeiro nos negócios da família, porque, Angela, não pequena e média empresa rural ela funciona 70, 80% tem que ter uma instituição financeira, mas não é uma instituição financeira que empresta dinheiro, eu falei isso, eu vou falar isso de novo, é uma instituição financeira parceira, é como se o produtor entrasse com o trabalho e a instituição financeira entrasse com toda a linha desde o planejamento, desde o investimento e até mesmo do não cumprimento da parcela, a instituição está lá preparada para que o produtor não perca o seu empreendimento, que isso é uma realidade, que instituições estão entrando aí, aproveitando o agronegócio, estão com muito crédito para oferecer, mas é preciso, isso é uma dica de ouro que eu vou ter a oportunidade de dividir com você, que o produtor e a família sente, avalie, analise bem aonde você vai pegar a espécie para produzir a commodity na sua fazenda, porque uma vez que você pactua, tem esse pacto financeiro, a sua margem de garantia fica atrelada, seu comprometimento de crédito, se é aval, se é a propriedade, que é instrumento da reciprocidade da parceria financeira e rural, então, não é o dinheiro que o produtor não olhe o dinheiro, e sim a parceria, olhe os juros, olhe o não comprometimento da parcela, o que pode ocorrer, que isso também causa endividamento, então, eu acho que eu fui muito esclarecedora nesse sentido aqui, o produtor não precisa de dinheiro, ele precisa de parceiro para produzir. Já deixou para a gente as dicas do que deve e o que não deve ser feito. Yara, você comentou sobre os fatos do clima, o produtor rural está o tempo todo de olho no céu, uma hora é seca demais, como você comentou que a gente viu esse ano de 2020 no Rio Grande do Sul, outra hora é chuva de menos ou chuva em excesso, é ventania, é granizo e até geada. Então, quando há uma quebra de safra por estes fenômenos relacionados ao clima, o produtor pode levar, então, anos para se recuperar, mas, como você disse, se ele tem um parceiro forte, uma instituição financeira e um parceiro forte, ele tem também o seguro agrícola, porque, assim, a gente tem disponível no mercado o seguro agrícola, mas o produtor rural também, ele tem que olhar para aquele seguro agrícola, está ali concentrado para ele usar em linhas especiais de crédito e emergenciais, mas algumas dessas linhas também a gente sabe que fica distante do pequeno e do médio produtor, às vezes as linhas servem mais para os grandes, mas, de qualquer forma, como você acabou de dizer, o produtor, ele sabe que tem esse diferencial para ele usar, mas é necessário que antes ele avalie com critérios esse parceiro, correto? Correto. Correto. Correto, Angela. E eu vou te falar que você falou assim, o produtor pode levar anos para se recuperar, eu vou falar igual um consultor agronômico agora, depende, é o título, depende, nem tudo é certo, nem tudo é, depende, sabe por quê? Sabe qual que é o barato do agronegócio? Sabe qual que é o incrível do agro? É que ele te dá oportunidade de se realizar até três safras anuais. Então, se você tem uma inconsequência climatológica, comercial, ou por alguma questão que a gente também não sabe desviar do recurso, pode ser por uma saúde, a gente não sabe, a gente tem que ter mais empatia porque o produtor só ele sabe o que ele passa e eu sei o que ele passa, eu convivi muitos anos com ele. Uma vez que ele tem essa oportunidade e que ele tem uma família que está ali esclarecida para dar tomadas de decisão, ele tem três safras para ele poder recuperar, ele tem uma equipe técnica na fazenda para poder auxiliar. Então, assim, talvez ele não leve anos para recuperar uma safra, ele pode levar dois, três anos ou anos para recuperar um possível lucro, mas o prejuízo, graças a Deus e graças à ação do agro, da agricultura, é que ela te dá oportunidade de você fazer mais uma safra para você estar reestruturando uma safra perdida e dando continuidade. Claro que precisa, assim, Angela, muito jogo de cintura. Agronegócio é uma balança, é um equilíbrio, você tem que andar em um acordo e saber se equilibrar. Você tem que ter infinitas possibilidades para você tocar a propriedade, saída um, dois, três, quatro, cinco, sempre com várias saídas. E, principalmente, nossa, você me trouxe algo muito importante que eu não falei desde o início. A estruturação burocrática para pequena empresa e média empresa, porque o grande, graças a Deus, ele está seguindo tudo isso que a gente está falando e é um grande empresário, mas ainda é menor número, porque a realidade ainda precisa ser expandida, existem mais produtores micro e médio do que grandes empresas, então é sinal que precisam muitas pessoas expandir e aprender a empreender na agricultura, né? Ou, talvez, ele, por qualidade de vida, ele quer ter aquela expansão de área menor, mas tem um sítio impecável com a qualidade de vida excelente, o bem-estar dos colaboradores excelente, então, tem um lucro ali de qualidade de vida e coopera com o país. Mas, algo que eu não falei para você que é muito importante, principalmente, para a agricultura familiar, para o médio produtor, Para a média empresa, não é o médio produtor, não gosto desse diminutivo do rural, ele tem que estar com a burocracia, com a papelada dele em dia, porque o papel define muito a tomada de decisão dele para que ele não caia no endividamento. Contratos em dia, contrato de arrendamento sempre antes, antes de renovar ali, sempre no mim, dois anos antes, já se preparando para o planejamento, ele tem que estar com um administrativo dele que é o coração da fazenda, todo rural, se as assistentes não são capacitadas, passa a capacitar elas para entender do agronegócio que empresa é uma coisa, atividade rural é outra. Desde impostos, desde fiscalização, tributos, desde juros, da forma de se trabalhar, por isso que a gente não fala administração de fazenda, a gente fala gestão, administração, a gente administra empresa, é o meu ponto de vista, porque o papel, a burocracia, o departamento pessoal, contabilidade, jurídico, meio ambiente, é tudo rural, não é comercial, todos os papéis que você vai trabalhar com tributos, com fiscais, com impostos, com contratação de colaboradores, tem sindicatos, fiscalizações e tem a receita federal, que é muito importante, por isso que eu falo que, eu vou falar de uma forma muito modesta, muito simples, o produtor, ele não tem dinheiro, tem propriedade e estrutura, porque ele não pode ter dinheiro, porque a receita federal, jamais ele pode ter lucros, ele tem que estar sempre dividindo essa finança em espécie de maquinários, em terras, então ele tem que expandir a atividade dele, porque uma vez que se trabalha com atividade rural, eu vou ser muito sincera que a receita federal fica sempre em cima, então você tem que estar sempre legal com a documentação, com a divisão das contas, com as receitas de despesas, uma vez que você fica com a receita fechando o ano, a receita federal vai querer saber e se você não declarar isso, consequentemente é um endividamento, você vai ter que pagar isso daí, então precisa de ter burocracia, papéis sempre em dias, sempre, papéis com colaboradores, os colaboradores, é muito importante o bem-estar dos colaboradores, porque eles são uma produção da propriedade rural, é eles que fazem uma fazenda girar, o bem-estar, o estímulo, a capacitação desses colaboradores, é muito importante, a veste deles são muito importantes, os equipamentos de segurança, a importância da gestão de segurança do trabalho nas propriedades, precisa ser trabalhado, é uma realidade ainda que não se trabalha muito, não falei que não trabalha, mas não se trabalha muito, precisa inserir mais a importância da qualidade de vida dos colaboradores, que fazem a fazenda girar. Yara, a gente está chegando aqui ao final desse podcast, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta com relação a dois pontos importantes, você contou para a gente que você trabalhou durante muito tempo na gestão de fazendas e que agora você está se dedicando à mentoria para outras empresas, para outras pessoas pelo país. E eu queria saber de você duas coisas, primeiro, qual é a sua opinião com relação ao agronegócio brasileiro para 2021? Você acha que o agro vai continuar crescendo, vai continuar nesse crescimento que a gente vem observando nos últimos anos? E a segunda pergunta é o que você espera para o seu futuro agora em 2021? Bom, Angela, o agronegócio ele tende só a crescer graças a Deus, graças à força da comunicação e do reconhecimento que ele está tendo por direito de mostrar aos trabalhadores rurais incansáveis, vencedores que chegou aí e está tendo a oportunidade de ter conectividade no campo, a importância da tecnologia, trabalho sem menos fardo, sabe? Dividir os fardos com a tecnologia, porque o produtor e a família para produzir isso tudo aí, para ter esse reconhecimento mundial, ele sofreu muito, a verdade é essa, tá? E veio de berço o sofrimento, a falta de informação muitas vezes ali na zona rural de baixo acesso a conhecimento, acesso a tecnologia, né? E hoje está tendo a oportunidade sem precisar sair da propriedade, eu com certeza vou ver um agro do futuro moderno, digital, onde a comunicação está mais expansiva, onde nós vamos ter mais tecnologias operacionais para planejar, para produzir, para distribuir, com certeza só aumentar, melhorar o conforto por direito, reciprocidade, que eu costumo assim dizer do universo para o produtor rural, porque ele é merecedor, a família é junto, tá? Eles são merecedores de ter todo esse acesso, essa inovação, essa resistência tecnológica para ganhar prosperidade, não é dinheiro não, tá? É prosperidade, que o maior dinheiro que se tem, a maior riqueza é uma família unida, é uma família que produz, é os filhos que seguem adiante com essa inovação, eles levarem a fazenda, a importância da sucessão rural, vai tomar conta dessas porteiras brasileiras, mundiais, do agro, e é isso que eu vejo, e para mim, eu vejo, a partir de 2021, com certeza, com tudo que eu resisti até aqui, humildemente, sem passar por cima de ninguém, eu me vejo no Brasil inteiro, com certeza, ou fora do Brasil, dividindo o meu conhecimento através de eventos, para as famílias, eu poder levar o conhecimento para as famílias, para os jovens que estão chegando agora, para os jovens produtores, então eu me vejo em palestras, eu me vejo em grandes eventos, podendo dividir com grandes mesas redondas o meu conhecimento por merecimento, tá, Angela? Tudo, toda essa resistência, essa luta, que não é só de mim, tem várias Iaras pelo Brasil que vai escutar esse podcast e vai ter a sua história para contar, tem muitas mulheres aí que vão dividir as suas fases e vão ter o merecimento do reconhecimento. Então, eu me vejo em 2021 por vários anos agora, dividindo o meu conhecimento e buscando aprender todos os dias mais. e eu quero só resumir, sem gestão, sem união, não existe produção. Então, precisa de ter uma gestão, precisa ter uma união, seja técnica, familiar, com as instituições, não se produz sem ouvir e falar, sem buscar informação e trazer isso para a família. Esclarecimento é a base de tudo, mas a gestão é em primeiro lugar. Todos os produtores têm direito a crescer. A agricultura familiar, os médios produtores, os médios empresas, têm direito a ser grandes empresas, ou de qualidade ou de expansão diária, porque muito mais também uma qualidade de vida e tem muitas pessoas que preferem isso do que uma expansão diária. tem perfis a ser trabalhados e aceitos de acordo que todos eles estão compondo para produzir e alimentar o planeta. Muito obrigada, Angela, pelo convite, viu, minha querida? Yara, eu, para finalizar, eu vou te fazer essa brincadeira que eu faço com todo mundo que passa aqui pelo Agrotalk. É assim, ó, eu vou te falar, são cinco palavras que eu separei aqui ao longo do nosso do nosso entrevista, eu fui aqui escrevendo e separando cinco palavras. Então, eu vou te falar uma de cada vez e você, com mais uma palavra, você me responde o que você acha sobre essa palavra, tá? O que vem na sua mente sobre isso, tá certo? Perfeito. Então, vamos lá, vou começar com a palavra força, resistência, oportunidade, todos têm, superação, faz parte das obras que a gente vai deixar quando for embora, as superações. Gostei. Valorização, todos merecem, sem classe social, todos merecem ter o devido valor, porque todo mundo tem o seu talento. E a última palavra é gestão. Precisa desde uma casa até uma propriedade rural, tem que ter gestão. Gestão pessoal, gestão emocional, gestão rural, sem planejamento não prosperamos. Gestão é prosperidade, é planejamento. Até uma amizade, né, Yara? Precisa de gestão, né? Precisa. Uma vez que você não tem um planejamento com aquela amizade, aquela amizade não vai fazer parte da sua história de vida. E tudo precisa ser intenso, tá? As pessoas, as famílias, e tem que ter organização com tudo. Uma vez que você tem organização com as emoções também, você tem organização com o universo. Yara, olha, foi um prazer enorme receber você aqui no Agrotalk, eu fiquei muito feliz em receber você aqui, e já faz tempo que eu tô querendo te trazer aqui no Agrotalk, pra você contar um pouquinho pra nós sobre esse assunto tão importante pro produtor rural, falar também de gestão e de planejamento que também são assuntos importantíssimos. Eu falo que o Agrotalk é uma porta aqui de conhecimento para o produtor e pra produtora rural que nos ouve, é aqui que ele conhece também outras histórias, outros profissionais que chegam aqui no Agrotalk pra trazer um pouco e compartilhar esse conhecimento com o produtor rural. Você é a nossa convidada sempre pra estar aqui no Agrotalk trazendo outras informações, outros conhecimentos da área do agro, então, seja bem-vinda sempre aqui ao Agrotalk trazendo pra gente e compartilhando conosco esse seu conhecimento. eu desejo pra você um final de 2020 maravilhoso e um 2021 assim, recheado de mentorias e de muito trabalho, porque, olha, eu admiro muito a sua história, a sua força, a sua luta e a sua inteligência. Então, fica aqui meus agradecimentos e meu muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço também pela oportunidade da Climatempo, em especial você, Ângela, e vamos juntas, né, neste agro de 2021. Eu desejo tudo recíproco, tá, tudo que me desejou e eu espero que todos possam ter prosperidades aí no setor de cada um, né, no agronegócio, porque tem diversos, então, que todos possam ser empreendedores do agro. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado pela confiança, e espero grandiosamente que tudo isso que nós conversamos tenha proveito para o produtor, para a produtora, para a família e para a mulher, que hoje eu reverencio a mulher do agro que também me reverencia, então, é muito importante. Isso, muito obrigada. Obrigada, para a gente finalizar, o produtor e a produtora rural que ficar interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto que você trouxe para cá, sobre planejamento, entender aonde que eles te acham nas redes sociais, qual que é seu perfil? Ângela, querida, é fácil me encontrar, eu estou no Instagram Iara Corrêa, e em breve eu vou estar trazendo novidades aí para 2021, esse mentorado, essa consultoria online, e espero estar podendo contribuir para o aprendizado e também aprender com o produtor rural a partir de 2021, dividindo os nossos conhecimentos, né? Então, minha página no Instagram é Iara Corrêa. Iara, muitíssimo obrigada, e eu te encontro na próxima oportunidade aqui no Agrotalk, até mais! Até mais, um abraço! Legenda por Sônia Ruberti